E o nosso mês de agosto marca o início do período mais quente do ano no Piauí e também é a época em que ocorre a florada dos IPs. Em Teresina já é possível ver o colorido das árvores que estão espalhadas pela nossa capital nas cores amarela, branca e rosa. Um espetáculo que encanta o nosso povo. Vamos conferir. Como já diziam os mais velhos, IPs florindo é sinal que o tempo vai esquentar. O mês de agosto é marcado pela florada dessas árvores. Mas será que tem mesmo uma influência dos termômetros por aí? É bem determinante em relação ao ciclo de vida do IP. Porque quando começa esse período quente, também está associado com a baixa umidade, que é o fator determinante para estimular a floração dos IPs. Então esse período começa a floração dos IPs. E a gente vai observar que tem uma variedade de cores, principalmente. Então são espécies diferentes. Então a gente tem agora o início da floração dos IPs com o IP rosa. Depois tem o branco e depois vai ter o amarelo, que se destaca mais. Porque o período de floração dele é bem maior. Vai até novembro, dezembro. As flores, brancas, amarelas e rosas colorem o céu teresinense e encantam quem as vê. Mas em especial o grande escritor, poeta e professor Siné Santos, que não esconde seu fascínio pela planta. Quando eu cheguei a Teresina, em 65, na avenida Freire Serafim, havia um sobradinho. E ao lado desse sobradinho havia um IP amarelo. E quando eu vim aqui, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu vou repetir aqui o Manel Bandeira. Foi um alumbramento. Eu nunca tinha visto nada mais bonito. E a partir de então, eu passei a apreciar e passei principalmente a plantar onde posso. A convite do professor Siné Santos, nós saímos pela cidade para conhecer alguns dos IPs que ele plantou. Esse aqui atrás de mim, por exemplo, além de trazer mais beleza para a paisagem urbana, também serve de sombra para os comerciantes. Nós zelamos dela, chegamos até colocar, na época seca, colocar água no tronco. Para quê? Para na época de florescer, que é essa época, ela vem a florescer. Depois que esse aqui floresce, logo em seguida vem o outro aqui dentro. Entendeu? Parece uma coisa perfeita, uma perfeição da natureza. É muito lindo. E eu sou um dos que tiram semente aqui. Muitas pessoas passam e tiram semente para replantar o IP amarelo. De todos os que eu plantei, esse é o que me dá mais alegria. Como eu moro aqui pertinho, eu plantei esse IP. Quando ele estava crescido, um vândalo tentou destruí-lo. Mas tentou mesmo, fez tudo, dobrou a árvore, tanto que ela ficou torta. Mas ela sobreviveu. E hoje é um supermercado aqui na região. As pessoas vendem comida, se agasalham aí, vendem coisa. E eu adoro esse IP. Eu preciso passar todo dia aqui para olhar. E os IPs, que têm essa ligação especial com o tempo, e são símbolo terezinense, têm também um significado pessoal para o seu apreciador. Onde eu vivi, na adolescência, não havia mais IPs. Isso era um nonato. Além de ser uma região árida, o IP é uma madeira de boa qualidade, uma madeira nobre. E foi utilizado para fazer construção de casas e tal. Lá no sertão não se conhece IP, se conhece pau d'arco. É o nome da árvore. Lá no sertão não se conhece IP.